Olá gente, eu sou o Mati-San-no E hoje vamos jogar mais um jogo de Sake Manager E hoje vamos entrar E nós voltamos, eu tive que ter uma ajudinha Vamos começar mais um jogo que pinta aqui no canal A gente está em 13º lugar Vamos fazer uma... E vamos começar o jogo Figueirense e São Paulo Começa agora E vamos começar... Vou funcionar... E vamos começar... Obrigado. 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 Intervalo de jogo. 2 para o Figueirenze e 0 para o São Paulo. A gente está perdendo, meu? Mas nós vamos virar o jogo. Será que eu posso virar com dois� counseling na frente? Obrigado. 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 E nós vencemos 4 por São Paulo e 3 por Figueirense. Mais uma vitória que pinta aqui, graças ao Allan Kadek, que foi o autor dos dois gols, mas o homem do jogo foi Silveira Cleiton, do Figueirense. Mais uma vitória que pinta aqui. Na sétima rodada, a gente subiu para a décima primeira posição com 10 pontos. É a segunda vitória que pinta aqui. E o Santos está em 14 lugar, com 7 pontos. Os que são na zona do embaixamento estão Figueirense, Havaí, Joinville e Chapecoense. O Figueirense está com 3 pontos. E o Corinthians na frente, com 18 pontos. Na luta pelo título. E a gente está pela saga do título brasileiro. Tchau. Mas, se eu fazer todos os negócios, eu já vou. E vamos jogar mais um jogo contra o Blêmio. O São Paulo enfrentará o Blêmio. Estamos em 11º lugar. São Paulo e Jamie. Vamos jogar o meu jogo. Vamos jogar o meu jogo. Vamos jogar o meu jogo. Antes, vamos jogar o meu jogo contra ele ainda. Vamos jogar o meu jogo sobre o do nome. Es Amendment 2. Vamos jogar. Obrigado. 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 E nós empatamos o jogo zero a zero. Zero a zero. Nós empatamos. Mais uma transferência que pinta aqui, e é do Thiago Mendes. E agora, será que eu vou aceitar ou rejeitar? Aceito! 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 E assim fecha as tabelas na oitava rodada do Brasileirão. O São Paulo ainda está em décimo primeiro lugar com 11 pontos. Corinthians, Fluminense e Cruzeiro, os três primeiros que estão aí. Corinthians, Fluminense e Cruzeiro, que são os três primeiros na luta pelo título. A gente está em dez pontos para o líder. Em dez, a gente está em dez pontos para o líder. Em dez, a gente está em dez, a gente está em dez. E assim termina o nosso vídeo. Se você gostou do nosso vídeo, é o seu like. Favorita o vídeo, se você gostou mais. E se inscreva no nosso canal para ver mais vídeos e mais coisas ao mesmo tempo. E no próximo vídeo, vamos jogar contra os dois da série A, mais uma da Taça da Liga do Brasileirão, que é o Corinthians. A Copa do Brasil, a terceira rodada, que vão jogar no próximo vídeo. Então, é isso aí. Eu sou o Maçano, até o próximo vídeo.